Somos Pai, mas Tu é tudo por nós. Aleluia! Como agradecer pelo bem que fizeste a mim? Não amarei a Seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que amei de ser, tenho agradeço a Ti. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, sem mim. Aleluia, Deus te abençoe.